Será que você precisa mesmo ser um bom matemático para ser um bom programador? Fala galera, Willer Boys, o Programador Sagaz falando e hoje eu vou responder essa pergunta que já me fizeram várias vezes e o Matheus Costa me fez mais uma vez lá no Instagram que é se você precisa mesmo ser tão bom assim em matemática para ser programador e se precisa, quais que são as áreas da matemática em que você deve se focar mais? E como sempre, resposta curta, grossa e direta, não. Você não precisa ser bom em matemática para ser programador. Ah, mas Willer, eu entrei em ciência da computação agora e tem quatro matérias de cálculo. Como assim eu não preciso ser bom em matemática? Eu preciso passar nessas matérias? Aí é que tá. Tem uma diferença muito grande em você se formar em ciência da computação e ser programador. Quem se forma em ciência da computação pode ser um programador, mas não necessariamente todo programador é formado em uma faculdade, especialmente em ciência da computação. Tem várias faculdades que elas vão colocar para você várias matérias de matemática para você complementar a sua formação, para que você possa aprender mais coisas, para que você se torne um profissional melhor naquela área, naquela área do conhecimento. Mas quando a gente fala de programação, a gente tá falando de uma skill muito específica. Quando eu tô falando de programar, eu tô falando de sentar a bunda na cadeira, tomar um gole de café e construir alguma coisa. É aí que eu falo que a matemática não é tão importante assim quanto algumas pessoas ou algumas grades de faculdade fazem parecer. Mas, Willio, então quer dizer que você não gosta de matemática de jeito nenhum e você acha que eu não devo estudar matemática? Bom, na verdade, a resposta pra essa pergunta depende da fase em que você tá. Se você ainda tá no ensino fundamental ou médio, ou tá entrando numa faculdade, você com certeza vai precisar de matemática. E a razão de você precisar de matemática não é porque pra programar você precisa, mas porque você vai fazer matérias e disciplinas que te exigem matemática. Por exemplo, se você ainda tá no ensino médio e quer passar num vestibular, você vai precisar de matemática. Se você tá na faculdade, tá começando a faculdade agora, você vai precisar de passar nas matérias de cálculo, nas matérias de matemática discreta e nas matérias de lógica. Agora, se você já passou dessa fase, por exemplo, você tá pensando em se tornar programador, mas não tá pensando em fazer uma faculdade, aí a coisa fica diferente. Aí eu não acho que você precisa pegar um livro de matemática e falar assim, bom, então duas horas por dia do meu estudo eu vou dedicar pra matemática. Não, eu não acredito que isso seja necessário. Nesse ponto, já é muito mais importante você conhecer, aprender programação em si, conhecer tecnologias e ganhar horas de voo com programação, né, com a tecnologia que você tá interessado. Mas, Willer, num vídeo passado, você falou que quem sabe matemática tem vantagem em programação. Como é que funciona aí? Bom, a verdade é que eu falei isso porque, sim, quem tem facilidade com matemática, quem tem facilidade com exatas em geral, acaba tendo alguma facilidade maior que os outros pra programar. E eu sei disso pela minha experiência como estudante e professor de programação. Como estudante, eu sempre tive uma facilidade com matemática e eu percebo que isso, ao longo do tempo, me ajudou a aprender muito mais rápido programação do que os meus colegas. Eu acabava sendo sempre o monitor da turma ali, sempre ajudando um colega, uma coisa ou outra, porque eu acabava pegando mais rápido os conceitos. Porque a matemática é uma matéria abstrata. Pra você resolver um problema de matemática, você tem que entender o que que tá envolvido ali, você tem que conseguir imaginar aquelas coisas, organizar aquelas coisas na sua cabeça e, baseado naquilo ali, criar um passo a passo de contas pra você resolver o problema. Fazer um programa não é muito diferente disso. Então, quando você tem facilidade com matemática, ou quando você estudou muita matemática, né? Mesmo que você não seja alguém com facilidade, mas você seja alguém que já estudou muita matemática e é bom em resolver problemas de matemática, quando você passa pra programação, isso fica muito mais fácil. Mas eu não quero que você confunda as coisas. Só porque eu falei que quem já estudou muita matemática vai ter facilidade com programação, não quer dizer que se você não é bom em matemática, você não tem chance na programação. Na verdade, muito pelo contrário. Boa parte dos programadores que eu conheço que estão no mercado de trabalho, os meus colegas que estão em empresas, dos meus amigos da empresa passada que eu trabalhei, boa parte deles não é nenhum gênio em matemática. Você tem que entender que matemática, além do pensamento, envolve uma série de ferramentas que você tem que aprender elas e praticar elas bem, pra você ser bom em resolver coisas de matemática. Matemática e programação, na verdade, apesar de elas terem uma interseção grande, são coisas distintas. Uma das interseções que eu acho que é mais clara na matemática e que eu acho que vale muito a pena você investir tempo se você quiser estudar coisas de matemática relacionadas à programação, é a lógica. No geral, na verdade, eu fiz esse vídeo pra te tranquilizar. Se você tem vontade de ser programador, de construir coisas, de fazer jogos, de criar seu próprio programa, de criar seu próprio software, fica tranquilo que você não vai precisar virar nenhum gênio da matemática. E por falar nisso, o professor Filipe Pontoura tá com uma aula muito legal sobre exatamente isso. Como você pode aprender programação sem saber nada de matemática e ainda construir um joguinho no caminho. Então, se você achou essa ideia legal, clica no link aqui embaixo pra pegar essas dicas. E galera, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa na sua carreira como programador. Não esquece de deixar um like aqui pra dar aquela força, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, de repente, com alguém que tá com dificuldade, né? Que tá pensando aí se pode ser ou não programador simplesmente porque não sabe tanta matemática. É isso aí, até a próxima!